Oi, meu povo maravilhoso! Não vim dar o ar da graça aqui, né? Hoje de manhã acordei cedo e fui finalizar um orçamento. Uma reunião hoje, vai vendo, gente. A gente deixa tudo em cima da hora, né? Tô com esse negócio pra fazer desde semana passada. Olha o que que você faz. Deixa pra cima da hora. Mas o mais importante que acabou, tô chegando aqui na obra e vamos lá. Mais um dia de luta! Ai, mas hoje eu ando besta já. O Almir mandou umas fotos, tá tão bonito. Ai, Deus. Ó a vida. Ó o céu. Ó o dia. Oh, gente. Tô terminando. Ai, graças a Deus. Tô terminando esse negócio. Vou mostrar pra vocês o que a gente fez. Que a gente bateu linha. Batendo linha em tudo aqui. Batendo linha em tudo. Bateu linha em tudo, puxar alinhamento. Desgraça, viu? Concreto todo desnivelado. Todo desnivelado. O pessoal não entende porque eu não gosto de concreto. Todo desnivelado. Mais de 7 centímetros. Você acredita nisso? 7 centímetros? Não é não, né? Ó como é que a gente tá fazendo. Linha aqui, ó. Tá vendo? Aí vai o superfície aqui. Vai receber os montantes. Ali mesma coisa. E aí tá com linha. Tudo pra baixo. Vai descendo. Esticamos as linhas todas já. Aí vamos botar só as pecinhas. Depois taca ali montante. Vai. E a estrutura toda por fora. Vocês tão vendo? Desse jeito. Eu prometi pra vocês que ia falar dos discos, né? E aí você vê. Esse disco aqui que era aquele mais baratinho, lembra? 2 reais o disco. Menino, fez 8 a 9 cortes. Tá? 8 a 9 cortes. Vai vendo. Esse aqui era um bocadinho mais caro. Explodiu. Explodiu na orelha do menino. Explodiu. Explodiu nas orelhas do menino. Mas também não cortou nada. Esse aqui não cortou nada também. Aí a gente tem aqui esse azul. Esse aqui azul bom. Esse aqui rendeu bem, viu? Só ficou meio bambu na nossa máquina. A nossa máquina no cachorro muito bem. Aqui, ó. Tá vendo? Tá meio gás. Não ficou muito bom, não. E o melhor no final das contas foi o da Maquita mesmo. Que era o mais caro. Faz muito corte, viu? Faz muito corte. Tá rendendo o dia inteiro o menino. Feedback dos discos. Compre o mais caro. Que os outros comem. Come igual pão. Come igual pão. Olha aqui, ó. Nós temos mãozinhas todas. Aí a gente parte bonitinha. Eles guardam bonitinha. Ó só, gente. Que diferença. A obra tem que ser assim. A obra tem que ser assim. Organizadinha, bonitinha. Só assim vai. Ó, os meninos aqui trabalhando. Aqui a gente já tá com nossas varas. Ó, Almir. Dá tchau, Almir. Meu. O Júlio marcando. Né, Júlio? Só na produção, pessoal, aqui. Outra galera tá tudo batendo linha. Batendo linha, batendo linha. Tá tudo batendo linha aqui, ó. Viu as mãozinhas? Aí depois, ó. Aqui pra baixo. A gente vai colocar os perfis. Esses perfis aqui. E aí o que que é interessante? Vai daqui até lá o outro lado, né? Então a gente tá batendo todas as linhas dos níveis, dos andares, né? Porque o prédio desce. E a fachada desce. A nossa fachada vai descer. E aí eles tão puxando. Tá vendo? Os bracinhos pra baixo. Boa solução. Você que quer fazer fachada, recomendo. Recomendo principalmente quando a fachada tá desnivelada, viu? Misericórdia. Meu Deus é Deus. Meu Deus é Deus. Ai. Vou aproveitar e mostrar um truque que a gente fez. Porque a gente tem peças muito grandes, né? A gente vai ter umas peças que vão ter 17 metros. E aí como é que você faz pra manter o alinhamento das peças? Sem gastar muito na emenda, né? Porque tem uma galera que puxa umas emendas. Se eu deixasse o Almira, ele ia gastar o perfil inteiro só fazendo emenda. Isso é tudo duplo. Aí eu vou mostrar pra você que legal o que a gente fez. Aqui no chão a gente pegou uma guia. Tá vendo? E prendeu com muitos parafusos mesmo. E aí a gente rodou vários. E aí quando vai fazer a emenda, ó. Fazer as emendas, a gente encosta aqui que é o gabarito. E garante o alinhamento. Tá vendo que a gente riscou aqui, ó. A linha. Aí a guia serve de base. Antes da gente parafusar emenda. Olha o tamanho disso, gente. É gigante, né? Mas aí é como se a gente tivesse um gabarito ao chão. Para não ficar em pé, eu acho que eu morro. É sério.